Motivo. Qual foi o motivo que eu tive para estudar, para passar em concursos públicos, para conseguir passar em 10 concursos públicos, ser nomeado, tomar posse? Bom, vamos fazer um breve bate-papo sobre o assunto. Eu me chamo Rodrigo Marcelo, deixa os seus comentários, inscreva-se no canal e ative as notificações. Chega mais. Pessoal, eu tive uma vida assim, eu fui pião, consegui o meu primeiro emprego ali, McDonald's, fui cobrador de ônibus, e vi o quanto é árduo, como é difícil levar uma vida assim a longo prazo. A longo prazo, você se arrebenta todo, e assim, você ganha pouco, né? E sem contar com o estresse, não compensa, a conta não bate, né? E eu tive a oportunidade de fazer uma boa faculdade, sou muito grato de ter feito uma boa faculdade. faculdade essa que abriu muitas portas, tive também as frustrações, tive também, né, as derrotas, né, ao longo aí da trajetória. E faz parte, faz parte do show. Eu sei o quanto foi árduo trabalhar, estudar, sempre foi assim, não é fácil. E se tá, pessoal, se tá gostoso, se tá legal, tem alguma coisa errada quando você estuda, né? Se você tá estudando, assoviando, tem coisa errada. Tá errado. Estudar te tira completamente da zona de conforto. O cérebro nosso é preguiçoso, o cérebro nosso não quer raciocinar, não quer pensar, o cérebro quer lixo. Lixo, quer ficar deitado, assistindo séries, fofoca, ficar em redes sociais falando muito boboa, o cérebro quer isso, né? Pois bem, eu, né, ao passar do tempo, vi que o mercado de trabalho estava muito saturado. Vi que estava tendo muitos problemas, não estava conseguindo dançar conforme a música, muitas demissões. Estava me submetendo a muitas entrevistas tóxicas de emprego, onde o examinador, o pessoal de RH fala um monte de bobagem, coisas assim, sem nexo, sem sentido algum. Até hoje eu quero entender, né, qual é a lógica por detrás disso, sem contar também, né, os preconceitos devido ao meu fenótipo, devido à minha raça negra, o quanto eu fui rejeitado, o quanto não eu levei, né, quantas portas se fecharam, né? E, assim, emprego fixo, emprego, assim, que me desse segurança, eu não consegui encontrar. Então, eu comecei a estudar para concurso público, né, eu vi que eu falei, tem que ser isso, para ter minha estabilidade, trabalhar sossegado. É claro que o concurso público, né, toda a trajetória, quando você estuda, tem um pré e pós, né, você tem um pré-estudo e pós-estudo. Porque quando você se torna também um servidor público, ou empregado público, quando você se torna concursado, você vai ter os desafios também a serem encarados, né, não pensa você que, ah, passei no concurso público, estou tranquilão e tal. Não, você tem que, né, prestar bons serviços, você tem que continuar a trabalhar, a mostrar qualidade no serviço. E, bom, mas isso aí é um assunto que a gente pode deixar para um outro momento. E esse foi um dos motivos, né, de eu estar estudando. A gente sabe que bate aquele desânimo, bate aquela vontade de parar, mas quando, pessoal, vinha o desânimo, a primeira coisa que vinha na minha cabeça era, você quer voltar como estava antes? Você quer ser rejeitado? Você quer ficar desempregado? Você quer ficar sem grana no bolso? Você quer se submeter à entrevista tóxica? É isso? Rapidinho eu voltava a estudar. Esse era um dos motivos que me fazia estudar. Eu sei, pessoal, que, assim, o processo é longo, não é fácil. Mas quando você chega numa posição que começa a assimilar, começa a entender, começa a vir os resultados um atrás do outro, quando você já fica no ritmo, quando você entra no ritmo, entra ali, quando você começa a entender, quando você começa a ver os resultados, as suas aprovações, quando você começa a ver que está entendendo, está conseguindo ver a lógica de todo esse processo, as coisas ficam fáceis. Ninguém te segura, ninguém, pessoal. A sua autoconfiança fica completamente configurada. É claro, sempre os pés no chão, você vai oscilar, não vai ser linear, vai ter concursos que você vai passar ou não, mas, assim, a maioria vai chegar uma hora que você vai estar, assim, num patamar muito elevado, que vai estar bem mais tranquilo para fazer as provas e encarar os desafios. E a sua nomeação e sua posse é questão de tempo. Ou seja, a sua aprovação é questão de tempo. Guarde isso. Há tempo para tudo. E todos vão ter o seu momento e todos vão ter a sua hora. Espere. Cuidado com o mal da comparação. Quanto das vezes eu via, vi colegas sendo nomeados, passando, eu falei, a minha hora vai chegar. E eu, assim, vibrava também com a felicidade, com a alegria. Eu falei, a minha hora vai chegar. Deve ser muito massa tomar posse. Deve ser muito massa você passar num concurso e ver ali o órgão te chamando. E eu já mentalizava tudo isso, pessoal. Já mentalizava o telegrama chegando lá na minha caixa de correio. Pessoal, quando veio a benção, veio uma atrás da outra, pessoal. Veio uma atrás da outra. E quantas das vezes me falavam, sua hora vai chegar, sua hora vai chegar. Eu falei, poxa, tá difícil, tá difícil. E eu continuei, pessoal. Alguma coisa me falava, não para, não para. E eu tinha esses gatilhos. Tinha esses motivos. Falei, vamos embora, vamos embora. Esperei oito anos, pessoal. Tive aí alguns contratempos também, no meio do caminho. Porque tivemos a crise sanitária, isso atrasou muito. Alguns processos administrativos nos concursos. Mas, assim, do azar à sorte. A hora chegou. E veio tudo, pessoal. Veio tudo, um atrás do outro. Os concursos que fiz lá atrás ficaram pausados. Vieram, todo mundo me chamou. Pessoal, não tenho que reclamar. E aí, me chamaram. Os concursos que fiz, boa parte que eu passei, me chamaram. E, assim, quantos cargos públicos eu tive, né? Quantas nomeações, quantas convocações eu tive que recusar, né? Porque eu já tinha passado num bom concurso, por sinal. Então, esse é o resultado, pessoal. Esse é o resultado. A vitória, pessoal. Questão de tempo. Se você estudar, fizer a sua parte, fizer certinho, participar dos concursos, fazer as questões, estudar através de material atualizado, sua hora vai chegar. Confie. E é isso. Fico por aqui até o próximo vídeo. Compartilhe esse vídeo com geral. Até a próxima. Fui.